Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Hoje eu vou ensinar a vocês uma receita que é pra deixar aí anotada e fazer ela Qualquer momento do seu dia, super rápida, que vai ser uma lasanha Lasanha, gente, em menos de 5 minutos Preparo rápido, fácil e que vai ficar uma delícia Mas antes, né? Se inscrevam no nosso canal aí, já deixe seu like, que essa lasanha vai valer muito a pena Vamos pra receita Gente, hoje é jogo do Brasil, a gente tá correndo aqui pra almoçar O jogo é 4 horas, Copa do Mundo Então nós estamos aqui fazendo uma lasanha super rápida E eu vou ensinar a vocês o importante Ter ingredientes de qualidade, que aí ele fica uma delícia E não vai perder nada aí pra esses que vocês gastam muito tempo Primeiro de tudo, a gente usa o molho, a gente usa aqueles molhos prontos mesmo Arrais, pode ser esses prontos Tarantela, pomarola Só que o que eu faço nele pra ele ficar bem mais temperado e encortado Eu tempero ele, refogo ele de novo com cebola e alho Um pedacinho de caldo de carne E olha como é que fica, ó Azeite E deixa o molho dar uma apurada, tá bom? Esse é o segredo do molho temperado Próximo ingrediente Essa massa pra lasanha pré-cozida Que vocês sabem que a gente já deu a dica dela aqui Fizemos um canelone com ela maravilhoso também Tem aí, eu vou deixar no card do nosso canal Mussarela sadia, gente, soltíssimo, né? Que é uma delícia, é o que a gente mais usa aqui em casa E o presunto também soltíssimo da sadia Vai ser uma lasanha de presunto, queijo, molho vermelho Vambora pra montagem agora, super fácil Vambora Primeiro passo, vamos forrar aqui, ó A gente forra a travessa que você vai fazer a sua lasanha Pega uma travessa mais alta Pra sua lasanha ficar mais alta, incorporada Você forra ela com o molho Forrou com o molho Segundo passo, gente A gente já coloca a massa Massa pré-pronta Eu gosto de partir ela no meio Por quê? Porque a minha forma, ela é meio arredondada Mas aí, se você tiver uma forma bem grande, quadrada Não tem problema, viu? Você coloca e encaixa aí do jeito que Ficar melhor na sua forma Ó, vem nesses buraquinhos aqui, ó Preenche E preenche Agora vamos Só uma camada de Presunto E uma camada Não, vamos pôr mais um pouquinho aqui De molho Porque ela tem que cozinhar, né? Mesmo que ela é pré-cozida A gente joga um molhinho nela Antes de colocar O presunto e o queijo Assim tá ótimo, ó Só pra dar uma Cobertura Agora a gente vem No presunto Soltíssimo Da assadia E Vamos preencher Esse soltíssimo é muito bom É maravilhoso Gostoso Que em casa a gente só usa dele Fininho Fininho Gosto suave, né? Não tem aquele gosto Nossa, muito bom E eu vou te falar Uma lasanha assim De presunto e queijo E um molho Não perde nada aí Tão rápida de fazer, né? Tão simples Ter molho E tem que ter Presunto Ó Aqui eu não preciso pôr molho Porque o queijo já Faz o papel dele De derreter E ficar úmido E vamos fazendo as camadas Aqui a gente vai fazendo as camadas Mais uma camada de Agora sim Molho Porque vai entrar a massa Molho Massa de novo Depois presunto de novo E fazendo as camadas Ó Tá Gente, não tem receita mais fácil Que essa não, gente Pra quem mora sozinho Essa daqui É a famosa receita Pra impressionar o marido Pra ele achar que você fez aquela Né, amor? Não é só pra impressionar o marido Pra quem é estudante Mora sozinho também Que comeu a lasanha Lembrar daquela da mãe Massinha top Pronta Rapidão Muito gostoso Faz o molho Faz a montagenzinha Essa massa é muito boa Ela não dá trabalho Ela é uma massa bem Cozinha muito rápido E o sabor dela Não deixa aquele gosto de E tanto pra lasanha Canelone Ela é excelente Canelone com ela também Fica maravilhoso Então vamos terminar aqui De montar Depois de fazer, gente Cada camada intercalada Vamos pra última Vamos pra última Sempre termina com a de queijo Tá? Porque depois você vai gratinar Vai ficar aquela massinha Aquele queijinho crocante em cima Que é o que dá todo o charme e sabor pra lasanha Pronto Pronto Última camada Aqui, ó E essa massa Como ela é pré-cozida já Você já põe ela direto Direto No forno 10, 15 minutinhos Está perfeita Está perfeita Vamos pôr mais esse molhinho Aqui na lateral E pronto, gente Liga o forno Pré-aquece ele 10 minutinhos 180 graus E vamos colocar ele Não, pode pré-aquecer 5 minutos Que a gente já coloca a lasanha dentro E é o tempo de cozimento da lasanha Só em montagem aqui Não demorou 3 minutos, né, gente? Foi de 3 a 5 no máximo Agora é o tempo da massa Vambora Achamos um queijinho parmesão ali na geladeira, ó Só vamos colocar aqui por cima também Pra dar o sabor Porque o queijo é sempre bom E vambora pro canassar E tá pronta, gente A nossa lasanha Olha como ficou linda Falei pra vocês Que o queijinho fica bem crocante em cima 15 minutinhos no forno Pronto Tá pronta a nossa lasanha Agora vamos experimentar Que tenho certeza que tá, ó Deliciosa Gente, essa lasanha é boa demais Essa massa Ela fica Uma textura Mais Aldente Sem ser aquela massa molenga, né, meu bem? Nossa, é uma delícia Esse queijinho Dá uma crocância Que tá Nota mil Muito gostoso Muito fácil Muito rápido Agora é só vocês Colocarem a mão na massa aí, viu, gente? Que tá Rapidinho, fácil de fazer Então é isso, né, galera? Se inscreve aí no canal Enquanto ela tá de boca cheia Fala, né? Manda pra alguém Que gosta de lasanha também E acha difícil fazer Manda nos grupos de WhatsApp Manda nos grupos de WhatsApp Deixa aqui também nos comentários Mais receitas fáceis Pra gente fazer pra vocês E a gente vai trazer muito aqui Porque a gente tá ficando agora mais em casa Eu, principalmente, por causa do nenê Então vou trazer muita diquinha de receita fácil assim pra vocês Tá bom? Se inscreve no nosso canal Deixe seu like E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!